Para ir à escola. Vamos todos juntos na escola. Na entrada. Chegando na escola, tire os sapatos aqui. Atividades matinais. Se faz leitura de livros, testes de escandis e outras atividades. Todas as crianças possuem um tablet. Ashanoukai. Reunião matinal. Inicia-se com a saudação. Ohayou gozaimasu. Que significa bom dia. Dentro da carteira tem uma caixa. Dentro estão os livros didáticos, borracha para merenda escolar e outros materiais. Inicia-se a aula da manhã. A aula da manhã inicia-se com a postura para as saudações. Levantando. Curvando-se. E faça as saudações. Uma aula tem duração de 45 minutos, com 4 aulas no período da manhã e 2 aulas no período da tarde. Estes são denominados de 1ª aula até 6ª aula. Taikukan. O ginásio esportivo. Utilizado para aulas de educação física e eventos escolares. Na aula de educação física, troca-se as vestimentas para o uniforme esportivo. Toshoshitsu. A biblioteca. Há muitos livros e também pode-se emprestar os livros. Sala de ciências. Utilizada para aulas de ciências. Há instrumentos de laboratórios e modelos do corpo humano. Toshoshitsu. Toshoshitsu. Sala de artes. Utilizada para aulas de artes. Kiyushoku. Merenda escolar. A merenda escolar denomina-se kiyushoku. A merenda escolar é preparada pela escola. A criança responsável pela merenda escolar, veste o jaleco e carrega até a sala de aula. A merenda escolar é preparada centralizada nos responsáveis. A merenda escolar de um certo dia. O cardápio muda todos os dias. Após a merenda escolar, escova-se os dentes. Horário da limpeza. A limpeza da sala de aula e corredores são feitos pelas crianças. Intervalo após a merenda escolar. As crianças brincam livremente. Terminando o intervalo após a merenda escolar, inicia-se a aula da tarde. Kairi no Kai. Reunião de regresso. Terminando a aula da tarde, é feita a reunião para regresso. Na reunião de regresso, o professor transmite os comunicados. Distribui-se os comunicados e as cartas da escola. Regresso escolar. Finalizando a reunião de saída, as crianças regressam para as suas casas. O regresso da escola até a casa é denominado Gekou. 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 Gekou.